Ela é silenciosa e invisível, mas a substância que sai das bombas de gasolina pode causar muitos problemas de saúde. Ele causa dores de cabeça, vômito, náuseas, alguns cânceres, né? É prejudicial principalmente para mulheres grávidas, né? Pode até estar aí causando alguns problemas genéticos com o bebê. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Centro Regional de Segurança do Trabalho, o Sereste de Jundiaí, com vários municípios da região. Hoje, em Várzea Paulista, 16 postos foram orientados, o que garante a segurança do trabalho, tanto para o frentista quanto para o motorista. A cada parada, os profissionais de saúde orientavam os motoristas com o tema não passe do limite. Na campanha, a dica principal era para que os condutores não abastecessem além do limite permitido pela trava de segurança do tanque, prática comum nos postos de combustíveis. Visando o que? A saúde do frentista, tá? A importância dele tomar cuidado e quando vai abastecer para não ficar inalando o benzeno. Que isso, com o tempo, pode acarretar a doença ocupacional. Nilson vai seguir a regra. A partir de agora, conscientizado, vai também orientar os motoristas. Daqui em diante, nada de abastecer até a boca. Espero que com essa campanha, todos entenderem o ciclo de incise e todos colaborem conosco. Vai seguir a orientação agora? Ah, com certeza, né? Deu ali o clico e a gente já para agora. Espero que todos também colaborem com a gente.